Aquela ali em cima, é, nossa gente, olha isso, sem sutiã, sendo que eu tô com sutiã, olha o sutiã ali, por favor, tá escrito, né, sem sutiã, sem sutiã e com fenda poderosa, uma camiseta da Disney, velho, Gabi Lopes usa look provocante, gente, se isso é um look provocante, essa regatinha, não, isso era o provocante da época, hoje, não, você sabe que eu sou conhecida assim, né, com seios de fora, Gabi Lopes chega no Rock in Rio, só que eles nunca tão de fora, velho, tô sempre, tipo hoje, com seios de fora, Gabi vai no Vênus, tá, ou seios de fora, Gabi? É sempre assim, não, o mais legal é que a gente, eu sou conhecida assim, com seios de fora, se a pessoa ia ser filha da puta, ela podia ter pelo menos jogado no photoshop no sutiã, pra não poder, pegava um beijo pra te ajudar, né, gente, muito errado, gente, para com isso, eu falei isso porque outro dia, a Maraísa colocou, eu respondi a pergunta do menino? Que menino? Respondeu. 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 Falei tudo que eu tinha, né? Você falou da pele, é, e falou dos processos. Cílios também? A Maraísa colocou no... Fizou, já que demais. Ficou bonito mesmo. Quer colocar com a mulher que eu coloco? Depois eu te indicar. Eu parei de botar. Olha como ela põe natural, só que hoje é o primeiro dia, fica mais assim. Não, então, eu usava, eu usei durante muito tempo e amava, mas eu comecei a sentir ele ficando fraco, e aí eu parei um tempo pra dar uma respirada. Faz sentido. Não, eu ia falar que a Maraísa colocou de foto de perfil no Twitter dela, ela de 5 anos atrás. Eu não vi isso. E deixou, tipo assim, porque postaram uma foto dela meio que zoando, ela falou, ah é, pegou e pá, botou no perfil. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não tem problema, eu acho do caralho isso. Eu também adoro botar umas fotos minhas de quando era uma criança zoada. E eu falo, mas quando ela fala do nariz, volta lá, gente. Tem uma foto minha do nariz lá. No máximo meio emo, você usava uma roupinha engraçada, porque seu rosto é lindo, não tem? Hoje ele é. Deus faz... Não, Ia, para. Eu acho que a gente dá uma mudada, né? Eu sinto isso. Mas depois da puberdade, você... Aliás, tá zoando, ela sempre foi bonita. Tipo, sei lá, amigas mais novinhas que hoje têm um rostão, sabe? Você botou a foto de ser criança ontem, para. Uma roupinha, bonitinha. Nossa, a criança era feia. Joga aí. Você era feia? Era. Ah, mentirosa. Acha aí, Gabi Lopes. Mano, eu amo o Google, vocês amam também. Gabi, não tem como você ter sido feia. Deixa eu contar. Sobre si mesma, Thalita. Eu tenho umas dúvidas. Não, mas sobre os outros também. Como funciona saneamento básico, às vezes eu tenho dúvidas. Você trouxe, além da sua memória de morte da vida passada, você trouxe a memória estética da vida passada. Porque não tem como você ter sido feia dessa vida. Não tem mesmo. Não dá. Eu vou te mandar. Até aí que você achava que você não era tão favorecida, você estava linda. Nossa, vocês acham isso bonita? Estão jogando, gente. É que agora que eu vejo... Não, estou brincando. Minha mãe tem a boca igualzinha a minha antes. Minha mãe é lindinha, coisa mais fofa. Mas é que depois que eu vi cheia, eu não consigo mais ver muxa. Antes muxa eu achava linda, imagina. Mas aí um dia chegou uma permutinha. Quer uma injeção de graça? Falei, meu Deus, mais óbvio. Fica aqui, meu irmão. Tá vendo? Ai, não. Coloca essa, por favor. Mano, dos meus primeiros books, velho. Gente... Isso aí era fake no Orkut, menina? Eu era fake no Orkut. Isso aí as pessoas usavam o sofá total aqui. Não sei nem por que eu usava. Total. Mas usava. O boleirinho ali da Renner. Eu sempre usava esses... Pra parecer mais escolada, t-shirt um dia no outro. A mesma t-shirt, mas com boleirinho. Ali, você é criança? Não. Eu não filme com a Luana Piovani, que o papel é criança. E você tinha quantos anos? Gente, a Luana Piovani é uma das melhores pessoas do mundo e eu posso provar. Vamos lá. Eu acredito. Eu posso provar. Ela é maravilhosa. Ela não existe, velho. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Mano, eu amo muito. Eu amo a Luana. Eu sou apaixonada por você. E eu falo, eu adoro... Ela é tudo. Ela fala, eu acordo, eu vou ali, sento na poltrona, ela tem esse jeito. Ela tem esse jeito, cara. E aí eu observo os meus filhos vivendo. Aí o quê? Estrupícios. Ela é ver aquelas crianças vivendo mini-adultos, sabe? Mini-adultos. Aí, gente, eu sou igual a ela. Ela é muito boa. Eu tenho três filhos, mas eu tenho três babás. Dando conselho de vida, assim? Aí, uma vez, eu levei uma amiga pra conhecer ela. Esse dia, eu fiquei assim, ó. Ela começou a mudar a vida da minha amiga. Qual é o seu sonho? Minha amiga atuar. Aí, ela, eu queria fazer curso no Celerendo. Imagina, minha amiga é diretora. Ele ligou na hora, na mesa pra mulher, pegou a bolsa pra Letícia Vila-Boas, minha amiga de teatro. Minha amiga ficou assim, ó. Traz a Luana aqui pra gente. Gente, ela tá em São Paulo. A gente ama a Luana. Ela tá em São Paulo. Eu amo a Luana de verdade, cara. Eu acho ela muito autêntica, muito foda. Fala com ela real. Ela vai amar. Ela tá aqui. E todo dia a Tadea Schmidt tá mandando beijo pra Luana. Eu vi. Beijo, Luana. Mas posso falar, ela é muito boa. Mas ela é melhor fora dos stories. Eu não sei explicar, eu tento imitar, mas o jeito dela é incrível. Traz uma paz, assim, né? Ela me deu um apelido. Uma confiança. Eu também acredito. Ela me deu um apelido de biscuit. Super aleatório, né? Ela me olha e fala, e aí, meu biscuit? Como tá tudo? Meu biscuit, você precisa vir pra Portugal. Passaram os dias comigo, a gente vai tomar uns belos vinhos. Eu acredito que ela falha exatamente assim mesmo. Eu juro. Caramba, maravilhosa. Aí a gente fazia filme, 12 horas de trabalho. Eu terminava ela. O que você vai fazer agora, biscuit? Aí eu acho que eu vou pra casa e tu dá o texto de amanhã. Não, biscuit. Meu motorista tá chegando com o Pedro. Vamos ali tomar uma bebida ali. Tipo eu. Tá bom, Luana Piovani. Óbvio que eu vou com você. Você é uma gênia. Aí eu entrava no carro, motorista, e a secretária dela, toda a equipe. Eu, gente, que loucura. Luana Piovani, senhoras e senhores. Chegava no bar, a gente loucaxa, assim, com aqueles copos de cerveja e de requeijão. Virando, assim, eu olhava. Gente, eu tô com a Luana Piovani bêbada num bar. E ela que me trouxe. E ela que me convidou. E ela contando as histórias. Aí quando ela era e o Pedro junto, que eu tive a honra de viver isso, velho, porque eu amo o Pedro e a uma Luana. Era animal os dois juntos. Era um casal humano, muito divertido, juro por Deus. Aí ficava todo mundo bêbada. Eu tinha um ex que era amigo do Pedro, então... E a Luana sempre conheceu meus boys. Ela já trocou, né, minha filha? Traz um novo pra você. Aí ela sempre dá o aval, sempre dá a benção. Aí você fala, esse menino parece que bom. Bem mãezona, assim. Ela é muito cuidadora. Ou irmãzona, assim. Aí você fica bêbada, ela toma uma água, querida, ela toma. E o Scooby, todo mundo tá vendo. O cara sabe se comunicar, ele sabe fazer amizade, entendeu? Eu fiquei mó triste com isso que rolou com eles depois. Mas, enfim, ninguém tem que meter bem dele em casal. Essa história eu não sei. Mas, cara, eles eram um puta casalzão mesmo. É, então, viu, pessoal? Tipo, isso era engraçado ver essa mãe e esse pai, muito bom. Vocês eram tudo, porque eles postavam no Instagram, tipo... Não, eles são foda. A Luana é muito foda. Imagina. Imagina. Não sei se eu consegui traduzir, mas, assim, é um negócio. Deu pra passar uma ideia. Mano, é um stand-up show, sabe, Cris? O tempo inteiro você fica assim. É aquela pessoa que é engraçada de ver. Tipo, engraçada e legal de conviver, sabe? Tipo, engraçada e legal de conviver.